Olá, seja muito bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um seguidor que pode ser também a sua dúvida. Vamos lá? Recebi a seguinte pergunta. Olá, eu venho juntando uma grana para comprar um carro. Já tenho metade do valor para comprar esse carro à vista, mas apareceu uma oportunidade para dar a entrada de metade e financiar a outra metade do veículo. Nesse caso, você acha que vale a pena o financiamento? Abraços, Antônio de Curitiba. Um abraço para você também, Antônio. Vamos falar agora sobre isso. Então, muito obrigada pela pergunta. Antes de falar de fato se vale a pena financiar ou não, ponto importante. Você já formou sua reserva de emergência? Porque tem muitas pessoas que acabam juntando dinheiro para um objetivo, porém não formaram a reserva ainda. Isso é muito perigoso porque elas pegam todo esse valor guardado e compram algo que desejam, ficando sem absolutamente nada na conta e aí o imprevisto acontece e o negócio não fica bonito. Então, vamos supor que a reserva de emergência do Antônio esteja formado, ok? Partindo desse pressuposto, vamos à questão do financiamento. No caso dele, ele juntou metade do valor e está querendo financiar o restante. Qual o grande ponto aqui? Se ele tivesse todo o valor para pagar à vista, aí nós poderíamos pensar, é melhor financiar ou pagar tudo de uma única vez? Hoje nós estamos com uma taxa básica de juros muito alta, a nossa taxa Selic. E muitas taxas de financiamento estão menores. Lembrando que a gente tem que comparar o 7, hein gente? Que é o custo efetivo total. Então, em muitos casos, comparando o 7 do financiamento com a nossa taxa básica de juros, está valendo mais a pena você ficar com dinheiro investido e financiar o bem, ok? Nesse cenário. No caso do Antônio, eu não tenho essas taxas para comparar. Porém, o que ele disse é que ele não tem o valor restante do carro. Logo, ele quer financiar para ter o automóvel mais rápido. Nesse caso, eu preciso alertar porque no momento que a gente financiar algo, a gente está antecipando um sonho que na verdade, naquele momento, não cabe no nosso orçamento. Quantos por cento esse financiamento ocuparia da renda mensal do Antônio? É possível pagar as prestações sem ele se apertar? Ele já analisou o orçamento mensal dele? Porque, presta atenção, muita gente analisa somente a parcela mensal do financiamento e fala que cabe no bolso, mas esquece dos gastos que o próprio carro traz, como combustível, lavagem, pedágio, estacionamento, IPVA, licenciamento, seguro, manutenção, multa e por aí vai. Coloque isso também na ponta do lápis. Viu, Antônio? Eu espero que eu tenha feito você refletir e pensar melhor sobre alguns pontos que eu trouxe aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau.